Bom, vou mostrar algumas novidades aqui na loja pra vocês hoje, agora é 8h20, não consegui gravar antes vídeos hoje por conta do movimento que eu tava fazendo algumas coisas. Bom, tamborzão de máquina de lavar que meu pai arrumou pra mim, que eu vou fazer de lixeira, ali em cima na arinha que a gente tá fazendo, vamos lá que eu fiz algumas coisinhas hoje. Eu e meu sogro, ó, como tá ficando top, hoje já veio gente aí, ficou bastante, já deram uma ideia de colocar um poste pequenininho aqui, ó, um poste pequenininho aqui, lógico, respeitar os 2 metros e meio, né, da prefeitura, colocar o poste, puxar uma luz, um fio daqui e lá, colocar um refletor pra iluminar aqui. Olha que bacana que a gente fez hoje, fizemos 2 bancos de pallet, cara, olha que bacana, meu, ficou muito confortável, principalmente esse, esse aqui dói um pouco a bunda e as costas, agora esse aqui, cara, ficou muito bom, ele ficou tipo meio que inclinado pra trás, ó, não sei se dá pra ver, não sei se dá pra vocês verem, ele ficou meio inclinado, cara, muito, muito confortável. Agora esse aqui, ó, cara, muito bom, muito bom, ó, aqui, outro banquinho de pallet, certo, bom também, mesinha tá aqui, a gente vai ver se a gente consegue pelo menos mais uma ou duas dela, e é isso, hoje deu um movimento muito interessante aqui, e de pouquinho em pouquinho a gente vai melhorando, é, o que eu sempre gosto de mostrar essas coisas pra vocês é que, tipo assim, mano, tá, não sei o que, ah, não tá dando certo alguma coisa aí na sua loja, meu, tente arrumar alguma ideia, às vezes você vê um vídeo meu aqui, você tem alguma ideia pra você fazer alguma coisa na sua loja, eu sei que às vezes você não tem uma área dessas pra você fazer, só que, por exemplo, antes, tinha uma loja aqui, uma distribuidora, né, uma conveniência, certo, e não tinha isso aqui, cara, quem fez foi nós, certo, é, algumas pessoas consumiam aqui, mas era no meio do mato e tal, a gente pegou, passou, a máquina passou, né, a bobcat, é, a gente jogou pedra, a gente conseguiu, colocou alguns pallets aqui, a gente, pra as pessoas subirem, não ficou legal, deixamos só pedra, aproveitamos os pallets, fizemos um banquinho, conseguimos uma mesinha, e o pessoal tá super aprovando, as pessoas, elas querem vir aqui fazer churrasco, fazer comida no disco de arado, sabe, e que nem eu falei pras pessoas, falei, ó, seguinte, super, é, acho válido, e aí, mano, beleza? Olha lá, o antigo dono acabou de passar aqui, aquele palhaço, ele certeza que ele vai assistir meu vídeo, faz minha logo, filha da mãe, ele ficou de fazer a minha logo ali, ó, ele ficou de fazer a logo da minha loja pra fazer a fachada, mas enfim, ele tá, ele tá muito ocupado, cara, graças a Deus, tem bastante serviço, mas enfim, o que eu tava dizendo pra vocês, as pessoas, elas querem fazer comida, essa carne aqui, fazer espetinho, já falei, ó, quem quiser, sinta-se à vontade, pode fazer, só que eu botar a mão, eu cuidar, eu organizar, não vou, só que a carne, carne é salgada, as pessoas, elas vão fazer carne, vai fazer volume, aqui, certo? Eu não quero mais pessoas ali, já falei pra ler isso hoje, eu quero ali livre, pras pessoas chegarem, comprarem e vazarem, agora aqui pode ter consumo, pode conversar, pode brincar, pode botar música, pode fazer churrasco à vontade, que não me importo, é, é aquilo, qualquer tipo de bebida que forem consumir, pega da gente, mano, é isso, beleza? Então, videozinho simples, só pra mostrar pra vocês mesmo o que a gente fez hoje.